Bom dia, meninas! E quando chegar lá eu mostro um pouquinho mais pra vocês. Vou passar na Isa também pra ver a Thaís, a Thaís Gazarra, que é campeã juvenil de skate. Eu não lembro qual a modalidade dela, tá? Então, vou me encontrar com ela. E é isso, quando chegar lá eu mostro mais pra vocês, tá bom? Beijo! Até quem sim consegui encontrar, né? Ela aqui, ó, que me deu as dicas da 25 de março. Oi, gente! Aí eu vou mandar Thaís Algazarra, gente. Depois eu deixo o nome dela aqui, porque eu sempre esqueci o nome dela. E a Vasa Gazarra é o Gazarra, tá? Então é ela, ela, quentíssima. Oi, gente! Muito prazer! Deu várias dicas, gente. Muitas dicas. Se quiser também, manda ali um WhatsApp, uma mensagem, um livro. E amanhã ela vai fazer 18 aninhos, né? Eu disse, ela não pode mais aprovar. Olha quem vai dirigir, quem vai processar. Aí eu falei pra ela, não vai poder mais aprontar, fia. Ou vai. Agora é slow down, Thaís. Agora é só pra você. Uma ótima fixação também. Ele fixa mais o que eu não tomo. Eu faço isso. O que fixa é só? Eu tenho uma fixadora. É como se fosse uma... Água carnal melhorada. Ninguém tem um efeito de grá. Ele dá um... Um aspecto bem... E aí E aí Gente, estamos na área VIP apenas, né? Da Zanf. E ó, eu não podia tá, né? Com as melhores. Ó, gente. Os melhores, né? Já a figurinha carimbada. Aí, assim, todo meio de cacheada a gente sempre adota uma Lisa, né? Então tem a Lisa aqui. Apresentando, sim, sim. Primeira coisa que eu olhei quando cheguei, eu quero esse batom, gente. Maravilhoso. Proque a gente assim... Ahamam. Já vou passar ele porque ele é muito lindo. Bom, agora estamos na fila para entrar na Ekezag west No espaço vlog da Ekezag Que é esse espaço aqui. que hoje está bem menor do que estava nos outros dias, mas a grande vantagem é essa, no último dia, de as coisas estarem mais vazias para você visitar os estantes, em compensação, em muitos lugares você corre o risco de não ter nem mais presquite, mas algumas empresas acabam dando um pouquinho mais de atenção para pegar seu cartão e falar dos atendimentos, mas assim, para falar sobre os orçamentos, mas nossa, esse ano eu não sei da feira, assim, enfim, então a gente está tratando a gente muito mal e assim, quando eu não doso a dia, não sou obrigada, simplesmente quando eu vejo com aquela cara feia, simplesmente duas fotos e vou embora, porque não sou obrigada a sair de Salvador para vir para a feira em São Paulo e ser maltratada, né gente, não está. Vou mostrar para vocês aqui o workshop, o QG das blogueiras da Tala Online, show, né gente, Olha quanta coisa, olha o press kit da Tala Online, gente, que lindo, muita coisa, muita coisa, bem recheado, Tala Online arrasou. Hoje a gente conseguiu vir no shopping, né, olha gente, que sapato lindo esse aqui, olha, que coisa mais linda esse sapato, gente, muito lindo, a gente está aqui bagunçada, nossa, eu estou toda bagunçada também, fim de feira, né, Fia? Fim de feira é a cara da Joyce aí, eu também já está, já boto o cabelo para cima, eu achava que era só eu que fazia isso, né, Saio com o cabelo solto e volto para casa com o cabelo preso, aí a gente vai jantar, aproveitar também para vlog do vlog, tá gente, vlog do vlog. Fio aqui caindo, o celular que estava carregando, enfim gente, é isso, eu vou comer agora e eu estou muito cansada, cansada, porém muito feliz, feliz demais, a feira foi bem bacana, nossa, ter tido contato com vocês, gente, foi, nossa, eu não consigo nem escrever para vocês assim a sensação, o quanto que é maravilhosa, o abraço de vocês, o carinho, quando vocês falam, olha, não desanima, a gente está aqui, porque do mesmo jeito que eu tento dar força para vocês, eu também preciso da força de vocês, sabe? E é isso gente, eu acho que vou me despedir por aqui, não sei se eu vou vlogar mais, então por enquanto eu vou me despedir, tá? Beijo!